Olha isso, olha esse tiro galera, ele dá esses tiros, ele se revela com esses tiros mano né, agora ficou muito sem parada, a gente não sabe o que ele tá configurando, o que ele tá ligando, ah não, ah não, ah não, ah, aí não precisava, aí não precisava disso cara. E aí galera, aqui é o Rian e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cachorro 337 e galera, hoje vamos para o primeiro vídeo de Overwatch no canal, acho que mês passado eu perguntei no vídeo de competitivo se vocês gostariam ou não de Overwatch e mano, vocês massacraram nos comentários dizendo que sim, queriam esse tipo de vídeo aqui no canal e eu vejo também pelos outros canais aí do CSGO que os vídeos de Overwatch deles pegam um feedback excepcional, então vamos para o primeiro vídeo aqui de analisar. Analisando supostos hackers no canal e se vocês querem mais vídeos desse tipo, já sabem mano, explode o like, bora tentar bater uma metinha cara, mil likes mano, assim que esse vídeo bater mil likes, eu irei gravar outro e postar no canal, então pega o vídeo, deixa o like e manda para pelo menos um amigo, manda para dois, três, quatro, não sei, enfim, mas se vocês mandarem pelo menos para cada um, um amigo, vai estar me ajudando muito mano. Então velho, sem enrolação, já vamos analisar aqui a prova, para quem não sabe o que é um Overwatch, porque no início quando começou a jogar CSGO eu via os vídeos dos caras e eu não sabia absolutamente nada, é mais ou menos assim, eles vão me colocar aqui 10 minutos de uma demo de um suposto hacker, né, algum cara que as pessoas denunciaram pra caramba na partida e eles estão colocando aqui para mim dizer se o cara é hacker ou não, né, da minha avaliação do caso. Claro que o overedito não é o único, né, não é o cara, eu sou o que vou decidir tudo, não é o overedito final, mas eles vão pegar porque outras pessoas também farão Overwatch desse mesmo cara e vamos lá, mas o cara já puxou aqui a scout, o que é suspeito? Normal, até então normal, eu roubá-la pra caramba, vamos analisar porque assim, pelo começo de jogo, não é hack, né, pelo menos não parece hack, ele parece ser amigo daquele cara lá, né, trocaram scout, ó, tem um outro cara ali chegando, mano, dependendo da bala que ele der, tem um vindo pela esquerda ou pela direita, passou direto ele nem arriscou, parece que nem percebeu, porque o cara passou bem rápido, cara, os CTs já avançaram, mano, tem um CT que vai vir aí pra costinha, ele deu uma olhada, né, não sabe o que foi, normal, atualmente normal essa bala, tomou a bala, não pareceu ser hack não, né, não pareceu, vamos ver agora, agora ele puxou a WP, né, errou a bala também, mas ele pegou o time normalzinho, cagou, cagou uma bala do caramba, mano, isso é real, cagou muita bala, ou não, mas vai de dar ele pelo fundo, não sabe o que faz, é, eu acho que se ele fosse hack, ele teria ao menos mirado naquele cara lá, ele pode estar disfarçando também, galera, então a gente tem que ficar muito atento, né, às vezes a gente olha e fala, não é hack, mas ele pode estar disfarçando, tipo assim, não sei como ele sabia que o cara tava lá, essas... Essa última jogada foi um pouco estranha, né, mas também não foi nada muito demais, vamos continuar aqui analisando o cara, velho, tá indo uma Bzinha, né, uma Dust, é o primeiro do time, mas até aí então nada normal, errou essa bala, o cara do time dele tomou bala pra caramba, vamos ver se ele já vai entrar mirando, ali já era previsível, né, já deu pra ver. Olha Ele, eu tô começando a acreditar que ele tá de uau, ele tá de uau, eu acho que ele tá de uau, ele tá de uau, ele disfarçou, ele tá tentando disfarçar, ele não tá de embote, mas ele é vidente, ele sabe onde tá os caras, esse último aí foi um pouco... E matou mais um, é, não, não foi ele, ele só miou, enfim, tá estranho, cara, tá estranho. Ele, parece que ele tá tentando disfarçar, cara, mas ele não tá conseguindo muito, nossa, ele é ruim pra caramba, tem uns que admitirem isso também, ele é ruim pra caramba, ele não sabe jogar. O time dele tá plantando ali, 3x1, não tem muito o que fazer aqui. Ó, veja bem, ele tá indo pegar o cara da base, né, é o que eu pensei. Ó, parece que ele sabe que tem um cara ali vindo, a gente, ele deu um tiro de juspa ali na parede, parece que brincando, que eu achei meio estranho, ó, ele meio que sabe onde tá o cara, né, ou o último dele, não. Então, então, aí, aí já é meio estranho, aí, porque assim, desde quando plantaram a bomba lá, ele já meio que sabia onde o cara tava vindo, ele tentou disfarçar um pouco, ele tenta dar esses tiros pra disfarçar. Pra mim, ele tá de uau, mano, pra mim ele tá de uau, mas sem, sem aimbot, nem nada do tipo, né, porque ele sabe onde tá os caras, mas a bala dele é muito ruim, cara, a bala dele é muito ruim. Então, ele tá tentando jogar de uau, disfarçando, achando que ninguém vai ver, não tá dando muito certo, carinha. Ah, tá de hack. Tem outro. Então. É, então, parece que tá de hack, cara. Eu acho que ele tá de uau, mano, eu vou dar o voto que ele tá de uau, digam nos comentários se vocês acham o mesmo. Mas, tá parecendo que ele tá de uau, ele sabe que o cara vai aparecer ali, ele dá uma disfarçada, ele erra a bala porque ele é meio bad, né, mas ele sabe, ó, ele sabe, mano. Vamos ver, tá um 3x3, eu queria pegar ele um, ficando sozinho, assim, contra 5, contra 4, sabe, eu acho que seria legal, ó. Ele sabe que o cara vai dar a cara ali, provavelmente. Já tá indo pro outro lado. É. Morreu. O cara passou muito rápido, ele tem que ter o time muito bom, mano. Tem que ter um reflexo muito bom. Abrindo o pixel de uma forma um pouco tanto quanto estranha, né, tentou parar ali o cara. Então, mano, eu acho que você tá de hack, velho, eu acho que você tá de uauzinho. É, tá de uauzinho, ele tá de uauzinho. Ah, meu Deus do céu. É, ele tá de uau, não tem conversa, eu quero assistir um pouco mais pra ver se ele vai girar, né, pra ficar algo muito, muito claro, pra ver se ele vai fazer alguma coisa um pouco mais doida, né. É o que eu falei, ó, esse daí é um round que ele tava sozinho contra 3, ele tenta disfarçar, mas ele não consegue, mano. Ele, ele é ruim. Esse daí, ele faz, acho que, pra tentar disfarçar, porque ele sabe que vai pro Overwatch. Então, ele tenta disfarçar, olhando pra, ó, ele sabe que o cara vai lá. Ele tá de uau, galera, não tem como, desculpa. Eu espero que eu esteja certo, é o meu primeiro Overwatch. Então, eu acho que ele... Esse daqui é óbvio, né, ele sabe onde ele plantou, então não tem muito o que reclamar, mas... Eu acho que ele tá de uau, cara. Eu acho que, sinceramente, ele tá de uau, não tem muito o que reclamar, não, mano. Tá pescando toda hora, meio... Não é nem pela pescada no meio, mas sim pela... Esse último round explicou tudo, cara. Esse último round explicou tudo. Olha isso, olha esse tiro, galera. Ele, ele dá esses tiros. Ele, ele se revela com esses tiros, mano. Ó, ele sabe que tem um cara ali, ó, ó. Só olha. Mano, não tem como, mano, não tem como. Ó, o cara até vai ficar. Pega na faquinha. Não pensou nem pegar na faquinha. Mas, velho, vocês viram aquele tiro na parede, exatamente onde gostava o cara? Cara, isso foi muito na cara, mano. Até foi que não tem como, não. Então tá, velho, conclusão. Pra mim, esse cara tá de hack. Bora avançar aqui tudo pra ver se a gente pega alguma coisa um pouco mais legal, né? Um pouco mais interessante. Eu acho que não vai rolar, não. Então, é. Acabou o urboate. Agora tá na hora da gente colocar aqui o que a gente acha, mano. Vamos lá. Infração grave. Auxiliar de mira. A embote. Não, porque ele é... Mano, ele foi péssimo de bala. Inclusive, ele deveria baixar o hack a embote, né? Brincadeira. Vamos ver. Mas, enfim, não tá de embote pra ver o suficiente. É óbvio, mano. Com certeza, ele tá de wall hack, mano. Não tem como. Então, infração grave. Auxílio visual, sim. Outro tipo de auxílio externo, não. Infração, perturbar outros jogadores, não. Mas ele tá, sim, de wall. Então, vamos aqui enviar o nosso veredito. E, mano, não tem nem o que reclamar, cara. Esse cara tá de wall, com certeza. E tem mais uma prova, cara. Então, bora baixar aqui mais uma prova. Pra ver se a gente consegue pegar mais um hack aí, mano. Porque eu quero fazer a minha função na comunidade. Se você não sabe, galera, pra você poder fazer Overwatch no seu CSGO, se eu não me engano, você tem que ter mais de 500 horas no jogo. Tem uma patente acima de ouro 2 e mais de 150 wins. Então, vocês veem que eu tenho, acho que, 800 horas de jogo. Eu sou uma patente marca ouro 2 e tenho mais de 150 wins. Então, eu posso fazer Overwatch. E bora aqui baixar mais uma demo, né? E ver se o cara tá de hack ou não. Então, vamos lá, galera. A partida já tá 10x8 pros contras-terroristas. Não tenho muito porquê dele ativar o hack, né? Mas ele pode estar usando o hack desde o início da partida, né? A gente não sabe. Vamos ver o que ele vai fazer, mano. Ele vai pro fundo. É o round armado dos dois times. É, ele... É, então. Ele já sabia onde tava o cara, assim. Mas também não foi nada... Não foi nada muito demais, não. Vai. Normal. Tá avançando no fundo que nem um louco, velho. Tá avançando no fundo que nem um louco. O time dele tá ali. Ele pega os pisinha na mão. O pessoal já deve ter dado a call que... Vamos ver se ele bate na... Atira na smoke pra mim, vai. Ele não vai atirar na smoke. Ele tá tentando fuzilar de HE, sendo que não tem ninguém ali. Tem um cara só, né? Deu pra escutar? O cara desse fez um pouquinho de barulho também, né? É, não... Normal. Deu pra escutar que o cara tinha descido? Não dava pra imaginar, né? Agora ele puxou a desert, mano. Ai, é com a desert que a mágica costuma acontecer, mano. É com a desert que a mágica costuma acontecer. Ele vai avançando aqui no fundo. Parece que ele sabe que não tem ninguém, né? Mas... É, então. Parece que ele sabia que não tinha ninguém ali, né? Aqui o cara fez barulho, então... Esse bunny, aquela bala... Assim... Não sei não, mano. Puxou a teco agora? Qual o sentido disso, mano? Esse tempo que ele fica parado... Assim, se eu for achar que ele tá com alguma coisa, tá com um imbotezinho. Né? Agora ficou muito tempo parado. A gente não sabe o que ele tá configurando, o que ele tá ligando. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, aí não precisa fazer... Aí não... Não precisava disso, cara. Não precisava disso, mano. Não precisava disso. Agora não tem nem dúvidas, cara. Olha isso. Que retardado, cara. Mano do céu. Olha ele gira e sai matando todo mundo, mano. Por que o time não quica, velho? Se eu tivesse com o time desse cara, com os meus amigos, eu ia ficar ali na hora, mano. Mas tá de hack, galera. Não tem muito o que fazer. Vamos colocar aqui até o final pra já dar o veredito. Ele tá com tudo, ó, velho. Ele tá com tudo, mano. Ele ainda consegue perder. Pra você ver o nível de ruinsidade que ele tá. Ele ainda perde, mano. Ele perdeu dois rounds usando... O hack, né? Esse daí ele vai ganhar porque tá um dois e um. Mas você vê o nível da pessoa, mano. Perdeu ainda, mano. What the fuck, velho? Que isso, velho? O frag dele, mano. Que isso, cara. 42 barra 13. É hack, galera. Hack não tem o que discutir, não. Então vamos colocar aqui. Sim, ele estava de auxílio, né? De mira, né? O iBot. Ele estava, assim, auxílio visual ao hack. E isso daqui eu vou colocar também porque... Eu não sei. Deve ter utilizado algum software ou algo do tipo. Mas, enfim. Aqui não tem nada, né? A gente não viu ele perturbar nenhum jogador. Não faz diferença também. Porque o que importa é isso daqui. E mais um cara que vai ser banido aí. O cara... Gira, ó. Mano, quando o cara... Você viu? Eu falei. Ele ficou parado. Olhou para o chão. Não tinha nem como, cara. Os caras retornados demais, mano. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de Overwatch. Primeiro vídeo de Overwatch do canal. Deixa o like e manda o vídeo para pelo menos um amigo. Manda para dois, três, quatro. Mas se você mandar só para um, já está muito, muito bom. Lembrando que com mil likes eu já posto outro vídeo de Overwatch aqui no canal. Essa semana eu ainda vou postar um competitivo. Um abrindo caixas. Vou postar um vídeo aí falando sobre alguns assuntos. Algumas curiosidades do CSGO. Então fique ligado, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, cara. Vídeos de CSGO são todos os dias às 13 horas. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal. Até o próximo, três, três, sete. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho